Eu moro numa bachada, perto do rio Pirapó, em dez alqueres de chão, Meu rancho não é dos piores, os barrotes e o sapé, é a marva do discipó, A fechadura eu acordo, fecho a porta dando nó, Eu moro aqui tão distante, neste ser tão fascinante, não quero vida melhor. Na janela do meu quarto, quem me acorda é um curió, Toda a passarada em festa, sopra o vento no paiol, Os pássaros se misturam, com as galinhas garijó, Vejo o sol nascer sorrindo, vou cantar de um roxinol, Vejo o rio fazer meandro, a fumaça levantando, Escrevendo o caracol. Corrê meu filho e deitei, a canoa de chimbó, Preparo minha matula, meu pirão de mocotó, Passou minhas pescarias, não preciso do timbó, Neste lugar não preciso, de gravata e paletó, Passa, sal, passa, garoa, desço na minha canoa, Ouvindo o pio do jaó. Quando vai chegando a noite, nasce a lua, morre o sol, Acendo meu lampião, o gláproa com lençol, Vou subir no rio acima, pescando de tromomó, Eu não pesco todo dia, pesco cinco dias só, Quando é sábado e domingo, eu me encontro com os amigos, Passo as noites no forró. É na base dos cinquenta, na viola estou pegando, Pra cantar cinquenta moda, que cinquenta está mandando, Eu estive cinquenta festa, toda cinquenta apostando, Cantei cinquenta pagodes, cinquenta vez do ganhando, Trabalhei cinquenta mês, tive cinquenta patrão, Defendi cinquenta nota, na base do forgazão, Acertei cinquenta conta, deu cinquenta confusão, Deu dei cinquenta rasteira, roubou cinquenta no chão. Namorei cinquenta moça, filha de pai afamado, Eu dei cinquenta aliança, eu fiz cinquenta jurado, Eu pensei cinquenta vez, não ia dar resultado, Derrubei cinquenta sombrio, com meu cinquenta cunhado. Conversei com mais cinquenta, de alta categoria, Deu cinquenta casamento, nenhuma minha garantia, Recebi cinquenta carta, nenhuma mais me queria, Tomei cinquenta caninha, eu dormi cinquenta de vida. Eu fui cinquenta, vai livre, cinquenta fala fina, E com cinquenta minutos, arranjei cinquenta menina, Namorei cinquenta dias, repassei cinquenta esquina, É na cuida dos cinquenta, que o meu pagode termina. No lugar que canto nunca deu bode, meu santo é forte, Sempre me acode, quando bato o pé, eu assoalho, sacode. Cabra invejoso, torce o bigode, quer me quebrar, mas porém não pode, Faz até regime tomando todes, diz que é de respeito, afina o peito, Mas perde o jeito, quando me vê bater o bagode. Eu não sou rei, não tenho coroa, mas sempre canto modinha boa, Quem falar de mim perde o tempo à toa. Chuva de pedra pra minha garoa, em qualquer altura meu peito em toa, Paralga bola, eu não dou bola, eu pego a viola, entro no salão, é pena que boa. A moda que faz o corpo comenta, o meu verso arde, é igual pimenta. Onde a orelha engole, a orelha esquenta, Engroça o pescoço, faz e rebenta, a minha trova é água denta, Para o violeiro que só me atenta. Fala mal de mim, mas vou até o fim, Pois comigo é assim, no braço do pinha, nove ao noventa. Dinheiro no bolso, não rende juro, falar dos outros não dá futuro. Sou igual coruja, vejo no escuro. Este meu pagode é um vírus seguro, por onde passa ele deixa puro. Minha viola é o rei, o meu verso é feio, Para o violeiro, de língua mole, do queixo duro. O meu mundo está cansado, quase não suporta mais, O peso da hipotresia já está sendo demais, Como dono da verdade, cada um sabe o que faz. Com isso a humanidade, só caminha para trás. O meu mundo está perdido, ninguém mais se dá o respeito, Quem é bom já nasce morto, quem é ruim não toma jeito, Quem é eu vendê pela metade, batendo o palma no peito. Abantando o dedo sujo, indicando os meus efeitos. E no mundo está chegando, agora eu quero ver Muitos valentes correndo, sem ter onde se esconder Quando o mundo virar brasa, o oceano vai ferver E até debaixo d'água, as pedras vão derreter Quem se julga inteligente, já está fazendo plano Vai tentar fugir pra lua, num foguete americano Mas vão ter uma surpresa, e cair no desengano Pois até mesmo na lua, vai cheirar churrasco humano